É, eu fiz uma loucura. Uma loucura das grandes, pra ser sincero. Hoje, eu basicamente iniciei aqui o Infinity no mundo mais fraco, no mundo mais iniciante de todos, que é o mundo de Namek, né? O mundo aí de, basicamente, é... Como eu posso explicar? De Dragon Ball, Dragon Ball, exatamente. Então, mano, basicamente, hoje eu estou aqui em Namek, né? Olha, eu consegui... Nossa, eu consegui destravar meu mouse, ele tava travado até agora, perfeito. E como vocês podem ver, eu estou aqui em Namek, no modo Infinity, tá? Eu já coloquei todos os meus personagens, eu tô com exatamente 2 milhões de money aqui de gold, que eu não posso gastar, porque não tem mais personagem pra eu colocar. Eu sei que não é a melhor composição, não tô com os melhores personagens, mas é o que eu tenho. E você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo isso. Nada mais, nada menos, que eu entrei, tipo assim, como Namek é muito fácil, eu basicamente vou fazendo algumas outras coisas na minha casa, tipo, fazendo almoço, mano, fazendo qualquer outra coisa. E eu deixo aqui farmando e saio. Só que, cara, eu devo estar aqui, sem meme mesmo, umas 2 horas pra mais, né? Eu não faço a mínima ideia, mas eu devo estar umas 2 horas, porque eu não imaginei que eu chegaria na Wave 192. Tipo, eu achei que iria acabar antes. E eu falei, mano, eu acho que eu vou gravar isso aqui pra mostrar, porque eu acho que daqui a pouco começa a acabar. Na verdade, os personagens, eles vão durar até aqui, mano. Então, tipo, vai ter um trajeto. Eu não sei se vai acabar na 192, eu não sei em qual que vai acabar. Mas eu fiz isso pra ver quantos pontos eu vou ganhar no passo de batalha. Porque todo mundo sabe que no passo de batalha a gente tá farmando munições. E, basicamente, no modo Infinity é o melhor jeito pra você farmar as munições. Eu não sei se indo tão longe assim vale tanto a pena. Então, por isso que eu decidi fazer esse teste. Como eu já ia fazer algumas outras coisas e eu queria deixar no modo Infinity que durasse, porque, tipo assim, se eu coloco no modo Infinity de uns mundos mais altos, né? Tipo, coloco, por exemplo, em Black Clover. Eu sei que eu aguento até o Wave 50, 55. Então, tipo, não seria o tempo suficiente pra eu terminar de fazer as minhas coisas fora do computador. Então, basicamente, eu pensei nessa ideia e falei, mano, eu vou colocar aí na Mac. E por isso que tá rolando aí na Mac. Porque por mais que não dê tanto, por mais que eu esteja fora, reiniciar um jogo é muito complicado. Porque quando você inicia o jogo, você precisa estar aqui. Coloca o personagem, coloca aqui. Depois daqui eu não preciso fazer mais nada. Tipo, não tem mais personagem pra eu colocar. Eu posso até, tipo, tentar usar um Zerven aqui, mas, tipo... Não vale muito a pena. Na verdade, eu posso vender eles aqui, mano. Vou colocar, acho que, eles aqui perto. Pra pelo menos ver se eu tanco mais um pouquinho aqui, ó. Tem dinheiro de sobra. Toma. Ó. Toma. Toma. E daí a gente dá um dedique aos seus corações, ó. Peguem todo mundo ali, só aumenta o dano. E, basicamente, é isso, tá? Eu tô no Infinity até agora. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar pra acabar. O que eu fico fazendo aqui, tipo, me divertindo. Eu fico olhando os efeitos, né, dos NPCs que ficam vindo. Porque, tipo, por exemplo, pra você farmar pontos no passe de batalha, o inimigo, ele precisa, tipo, o NPC, ele precisa vir brilhando um negócio meio amarelo. E também os ovos de Páscoa, ele também precisa vir com um efeitinho. Então, eu fico olhando pra ver se vai aparecer. Até agora não veio nenhum. Tá bem difícil de ficar aparecendo, na real. Mas, assim, é que o complicado, que eu acho que não vale tanto a pena você ir tão longe no modo Infinity, assim, é porque demora muito pra você derrotar os personagens. Então, tipo assim, pra eu passar uma wave aqui, tipo, demora demais. Então, às vezes, vale a pena eu ir até os 50 e ficar voltando, tá ligado? Tipo, 50, 60, volta. 50, 60, volta. Porque, ó, até agora não apareceu nenhum personagem que tá com o efeitinho que eu falei pra vocês. Mas, se por acaso você vai dormir, vai fazer alguma outra coisa, vai, tipo, deixar farmando AFK, Ah, aí eu acho que, tipo, o Namek vale a pena. Ó, esse efeito aqui, ó, tá vendo? Esse alien aqui, ó, ele tá com o efeitinho ali, ó, sendo as cápsulas dele. Quando a gente derrotar, a gente vai ganhar ponto aí, né, no nosso passo de batalha. Já derrotou um que entrou ali. Então, assim, eu achei que talvez eu ia aguentar, tipo, até 160, até alguma coisa assim. Até porque, desde depois que eu peguei, tipo, o Scanner, que eu dei o upgrade na range, sim, porque o Scanner e a range, os dois estão upados. Eu não vim mais Infinity aqui. E quando eu vim, na verdade, eu acabei quitando, porque eu precisava fazer algumas outras coisas. E, então, tipo, como não veio nada de impactante na loja, porque eu acabo acompanhando a loja pelo Disque Disque, né, fico olhando aqui pra ver o que vai vir de banner, eu não precisei sair. Então tá aqui rolando. E, mano, faço a mínima ideia se vai valer a pena. Quero ver quantos pontos eu vou conseguir aí no passo de batalha. E também quantos ovos eu vou acabar conseguindo. Até porque, antes de terminar o evento, né, que dizem que vai acontecer esse final de semana, eu quero, pelo menos, conseguir aí pegar todos os ovos, né, pra gente ter todos os personagens quando realmente vir aí. E eu também queria completar o passo de batalha. Bom, tô ansioso pra ver se realmente, né, eu vou conseguir. E vamos embora, mano. Tá aqui, simplesmente, terminando de farmar, vamos ver qual wave a gente vai aguentar. Eu quero fazer uma aposta com vocês. Comentem aí embaixo, sem ver, sem pular o vídeo. Quantas waves, em qual wave a gente vai terminar isso aqui. Ah, que sacanagem, rapaziada. O jogo caiu. Quando isso daqui acontece... Nossa, ainda tinha dois pontos aqui de passe. Quando é assim, não tem o que fazer, família. Nossa, eu queria até ver o tempo. Queria ver as estatísticas, mas agora eu não vou conseguir. Nossa, mano, que triste que eu tô, cara. Poxa, aí eu não sei se a culpa é minha ou se a culpa é do jogo, né? Tipo, se teve algum problema de conexão. Caramba. Pô, mano, eu fiquei triste agora, hein? Não esperava por essa. Ó, modo Infinity. Quatrocentos e poucas gemas. Cara, não deu pra ver aí quanto tempo eu fiquei. Mas eu sei que eu fiquei, tipo, muito tempo, tá? Agora, o que eu realmente quero ver, né? É simplesmente o seguinte. Passo de batalha. É, não valeu muito a pena não, viu? Não valeu, não valeu. Não valeu, mano. Reivindicar aqui. Cara, não valeu muito a pena, tá? É... Não, pera. É, não valeu muito a pena não. Eu acho que eu consegui nessa brincadeira aqui... Eu tava... Eu consegui... Eu consegui uns 1500 pontos, tá? Nessa brincadeira. Tipo, eu consegui um level inteiro. Não sei se valeu a pena. Tipo, eu não tenho o diário ainda. Vocês podem ver que eu fiz, né? Anteriormente. É... Provavelmente aqui, se eu fosse fazer de novo, né? Fosse seguir essa lógica. Falta o 48, 49, 50. Ou seja, eu preciso de mais 3 levels. Ganho um level aqui, ganho outro level aqui, ganho outro aqui. Então, eu precisaria fazer mais 3 infs desse jeito, né? Tipo, 3 infs... De 2 a 3 horas. Então, isso iria me custar aí... Tipo... Nossa, é muito tempo. Iria me custar aí 9 horas, né? Só jogando isso daqui. Bom, talvez eu possa deixar um desse, né? Durante a noite. Enquanto eu vou dormir. Que daí, tipo, fica ali fazendo. Mas eu acho que, sinceramente, tipo... Pra ficar aqui, não vale muito a pena, tá? Eu tô com 20k de gemas. Eu sei... Ah, o que eu quero ver aqui é os eggs, né, mano? Vamos ver aqui. Nossa, deu bastante. Deu bastante. Dá pra eu pegar um aqui e... Veio um! Boa, moleque! Agora nós temos todos os ovos, tá? Eu tenho o ovo 1, tenho o ovo 2 e tenho o ovo 3. A gente tem todos. Caramba, que coisa boa, mano. Nossa, pelo menos isso, né? Tipo, a gente completou ali. Mas, honestamente, eu acho que vale mais a pena, né? A gente simplesmente ficar indo em outros infs e ir até os 50 e ficar voltando, tá? O problema é que eu não consigo passar muito... Não vou muito longe nos infs. Porque eu não tenho um personagem, tipo assim... Que no começo ele é muito forte, sabe? Tipo... E isso me dificulta muito. Porque, por exemplo, o Escanor, ele é forte. Mas, pô, mano, 4 mil de dano, 7.6 segundos. Aí a gente tem a range aqui, né? Que, tipo, custa 1.500. Aí ela 3 mil. Eu não tenho um personagem que é tão forte de começo, né? Tipo, que bata rápido, que tem um dano legal. Então isso acaba me prejudicando muito. Mas, também, não é nem isso. Começo assim, eu até consigo me virar bem. O principal fator é que eu não tenho nenhum personagem de suporte. É... Tipo, alguém que dê slow. Alguém que freeze. Eu tenho até alguns, mas são bem ruins. Por exemplo, eu tenho o Togo. Que ele paralisa, mas ele não paralisa aéreo. Então, tipo, é ruim. Tem o... 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 O Jotaro aqui. Que ele também paralisa, mas não é muito interessante. E, além de tudo, eles são lendários. Eles não dão dano. Enfim, eu tava até cogitando na ideia de pegar o Katakuri pra poder suprir essa minha necessidade. E eu acho que daí eu conseguiria chegar mais longe. Tanto que, por exemplo, eu fui jogar com o meu amigo Pro ali. E no último mundo, que é o Hero City, né? Que é o que mais me dá dificuldade pra poder, né? A gente foi até Wave 53. Eu sozinho vou até 25. Então não é muito. Eu não consigo chegar muito longe. Aqui em Fable Kingdom, eu acho que eu consigo chegar entre 50 e 55. Não lembro exatamente. Então eu sempre vou acabar indo por esse daqui, né? É que, na real, eu tô ultimamente pegando as missões aqui. Ah, João, não vale a pena e tal. Mas, mano, é o que eu tenho por enquanto. E sim, eu tô tentando upar o Yami, né? Eu já consegui os 15 ovos de ouro. Falta os 15 ovos vermelhos. O problema pra eu poder farmar os ovos vermelhos é que só tem duas opções de eu farmar. Ou eu farmo aqui no estágio lendário... Ah... Pera, aqui, ó. Ou eu farmo nesse daqui, que eu não consigo passar. Ou eu farmo fazendo as missões. E as missões é a cada 24 horas. E, mano, é um rolezinho aí. Mas eu acho que como eu vou ficar fazendo Infinity pra poder farmar, acho que talvez essa é a boa opção. Mas é isso, gente. Queria mostrar isso aí pra vocês. Mostrar meu recorde no INF também, né? Poderia ter ido mais longe. Mas, infelizmente, aí, né? Deu pior e a gente foi de bala. Mas, tudo bem. Se vocês quiserem aí que eu tento novamente, que eu mostro pra vocês, né? Posso estar mostrando. Mas, mano, fica a dica. Não façam em Finamec. Não vale a pena.